Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim se não anunciar o evangelho. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós senhor. Naquele tempo Jesus foi a região de Cesareia de Felipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse, feliz és tu Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, Jesus pergunta aqui neste Evangelho, né? O que que estão dizendo dele por aí, não é? Eu já disse pra vocês outras vezes e repito, parece que Jesus está preocupado com seu ibope, né? Qual que é aí a porcentagem de pessoas que crerem nele, que gosta dele, isso, aquilo, aquilo, outro. Nada disso, nada disso, porque muitas das vezes Jesus curou, Jesus fez milagres e prodígios poderosos, ressuscitou mortos, curou leprosos, curou pessoas que estavam cegas, enfim, fez tanta coisa tremenda e toda vez que ele fazia essas coisas tremenda e ele dizia, olha, não conta nada pra ninguém, fique em silêncio, então ele nunca estava preocupado com essa questão do ibope dele, tá entendendo? E aí, na verdade, vão falar aí, olha, estão dizendo que você é João Batista, estão falando aí que você é Elias, estão dizendo que você é isso, que você é aquilo outro, tá? Então tá bom, ótimo. É isso que estão dizendo por aí, aqueles que vão na igreja de vez em quando, que vão no culto de vez em quando, que vão na missa de vez em quando, tá certo? Que lê a Bíblia de vez em quando, tá certo? E vocês que vão todo domingo, e vocês que vão no monte, e vocês que vão no culto, e vocês que rezam o texto, e vocês que oram, o que eu sou pra vocês? Pra você que tem um cargo lá na igreja, pra você que é servo, quem eu sou pra você? Aí a pergunta, Pedro vai e responde, tremendo, né? Tu és o filho do Deus vivo, e aí Jesus fala, feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas foi o pai, foi a intimidade que você tem com o pai, porque você é um homem de oração, porque você é um homem próximo de Deus, olha que tremendo, então pra gente dar essa resposta, amados, nós temos que ter uma proximidade com Deus, nós temos que ter uma intimidade com Deus, e eu termino perguntando, quem é Jesus pra você? Mas não vem com respostas já formuladas, que você aprendeu na catequese, não, intimamente, intimamente, quem é Jesus pra você? Essa resposta, quem tem que dar é você, força e coragem. Eu quero todos nós,eaders, nós temos que estar